Liz, Cláudia, a gente vai falar sobre saúde mental, mas com foco em medicação, porque tem alguns extremos, né, ou é um abuso da medicação ou então preconceito, e o paciente acaba ficando aí no meio com tratamento prejudicado. É isso mesmo, exatamente, buscar esse caminho do meio, né, para não ficar em nenhum dos dois extremos, seria a nossa, digamos, melhor opção. E por que as questões mentais é que parecem ser tão complicadas? Porque a gente não tem isso em relação a outras doenças do corpo, né, mas quando a gente fala em mente, esse é um tabu, que persiste independente da questão, né, a gente, mesmo depressão, que já é um quadro que as pessoas falam há mais tempo, ou quadros mais recentes, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de TDAH, e eu acho que essa questão, essa dúvida sobre a medicação, ela acompanha, né, todos esses quadros. E por que que tem isso associado à saúde mental? Tá, vamos começar por uma crença que existe há muito tempo e que vem da filosofia há centenas e centenas de anos, mas não é um problema, na verdade, filosófico, porque o cérebro era realmente uma caixa preta, mas é um problema, uma crença equivocada que a gente traz para hoje, e ela já deveria ser história. É a crença de que existe uma separação corpo-mente, e que o que está no corpo é físico, e o que está na mente não é físico. E até hoje, muita gente, eu troco, né, muita mensagem, mesmo nas redes sociais, e você ouve muito depoimento das pessoas estarecidas, quando eu digo, para todo estado mental, existe um estado cerebral, que é um estado físico. Então, já começa sendo esse o primeiro ponto. E como, assim, e como os conhecimentos científicos, eles demoram muito para chegar e para serem realmente popularizados, a gente conhece o cérebro lá por dentro e faz uma associação, né, do comportamento com o que acontece no cérebro, faz muito menos de um século, faz muito menos, muito menos de cem anos, Gabi. Então, essa dualidade corpo-mente, ela continua muito fixa. E, às vezes, até para ser didático, a gente fala questões fisiológicas, quando a gente fala fisiológico, a gente está usando o corpo, né, daqui para baixo, e o psicológico, a mente, o cérebro, daqui para cima. Mas o psicológico também é físico, também está na questão fisiológica. E, por isso, o remédio. Exatamente. Então, quando você usa alterações psicológicas, alterações psíquicas, alterações emocionais, ou mesmo questões emocionais, são questões físicas também. A gente já teve aqui alguns programas para falar sobre emoção e sentimento, que eu até falo sempre sobre isso, mas não vale a pena entrar nisso agora, mais para a gente focar na questão dos transtornos e da medicação. Então, o primeiro ponto, antes da gente chegar na medicação, sobre essa questão mental, é que a mente é física também, no sentido de que a mente é correspondente ao que acontece no cérebro, e o cérebro é físico. A mente, na verdade, ela é física, nesse sentido. O segundo ponto é, não parece que é muito mais difícil desenhar aquela linha que separa o que é doente, o que é anormal, do que é normal para as questões mentais, do que para as questões, digamos, do pescoço para baixo? Vou dar um exemplo. Você foi lá no jantar, abusou, e aí você sente uma má digestão, ou você sente uma azia, é um marcador muito objetivo. Você sabe exatamente que a sua digestão, para uma alimentação saudável, ela tem que ser suave. Se está alguma coisa errada, uma má digestão, uma azia, e você foi no jantar e abusou, você sabe o que tem de errado. Você sabe o que você fez de errado, então é muito óbvio. Outro exemplo. É muito fácil saber quando a pessoa entra no estado pré-diabético ou diabético. A gente não tem exame de sangue, que a gente faz laxia cap todos os anos. É um marcador muito objetivo. Entre muitos outros exemplos que eu poderia dar. Bater o pé, quebrou o dedo, você está urrando de dor. Você sabe que tem alguma coisa muito errada ali. A linha, ela é muito fácil. Agora, quando é a mente? Dois exemplos muito fáceis, e que são os mais prevalentes. Um dos mais, os dois, entre os mais prevalentes, na questão das questões mentais. É, quando é que um sofrimento, uma tristeza, deixa de ser o sofrimento normal da vida, e que você tem que encarar, e que tudo bem, vai passar, ou entrou no diagnóstico da depressão? Quando que um medo, né, ou um branco numa prova, ou numa reunião de trabalho, é uma ansiedade normal, que faz parte do nosso cotidiano, e que a gente tem que lidar, de um quadro, de um dos transtornos de ansiedade. Essa linha, ela é muito mais difícil. Quando a gente passa a entender que são questões físicas também, e que às vezes vão precisar de medicação, já facilita, mas a pessoa precisa estar aberta a não ter o preconceito, né, de entrar dentro das questões do estigma, porque muitas pessoas acham que é algo que ela pode fazer. Às vezes tem uma dificuldade de enxergar ali que não é um problema pessoal, né, assim, por exemplo, uma pessoa com um transtorno de déficit de atenção, pode ter uma dificuldade ali numa rotina, numa atividade específica, e às vezes aquela pessoa pode se culpar, ah, eu não me dedico, eu não faço, eu não consigo me dar o meu melhor. Ela está sendo crítica, né, assim, cruel com ela, quando na verdade pode até ser que seja desdobramento de alguma outra questão. E aí, ainda nessa linha do que você colocou, Cláudia, eu queria perguntar sobre os diagnósticos, porque recentemente os diagnósticos aumentaram, né, de várias questões relacionadas à mente. Você acha que isso é consequência de estar conseguindo vencer esse problema que você colocou, das pessoas terem essa dificuldade de identificar que se trata de um problema de saúde e não algo natural, ou que é uma coisa da nossa sociedade, a gente tem uma vida que, em muitos momentos, de muita pressão, estresse, como que você enxerga esse aumento nos diagnósticos, depois de tudo que você colocou aí pra gente? Olha, primeiro, até 2019, o Brasil já estava entre 15% e 20% da população com algum transtorno mental. Já estava. Depois da pandemia, teve um aumento de transtornos mentais, mas o que já significa que, com certeza, o Brasil já está com mais que 20%, mais ou menos. Isso significa que, no mínimo, uma a cada cinco pessoas no Brasil, ou seja, se pegarmos eu, você e mais três ouvintes, somos cinco, a chance de um, pelo menos, ter algum transtorno mental é muito alta. Isso já é. Só que, entre todas as doenças, no Brasil em particular, os transtornos mentais ficam entre 5% e 6%. Ou seja, tem muitas outras questões e muitas outras doenças. Já é um problema. Então, se ela aumenta depois da pandemia, como foi verificado em muitos lugares, tem um componente que é cultural e que é da sociedade. Mas as sociedades, elas vão se modificando e aí algumas pessoas têm mais facilidade ou menos facilidade para se adaptar. Então, a gente pode pensar que, assim, a nossa sociedade agora, nos últimos anos, possa ter caminhado de uma forma que não é saudável para muita gente e muita gente está mais adoecido. Pode ser outras questões ou questões mentais. Só que, qual é o problema? A gente vai conseguir resolver a sociedade antes do indivíduo não se adaptar? Esperar a sociedade resolver para o indivíduo se adaptar? Não. Então, sobre o ponto de vista individual e do sofrimento individual, independente do que está acontecendo na sociedade, tem uma série de questões que está tudo errado. Aliás, é a minha frase, está tudo errado. Eu adoro falar isso. Porque tem muita coisa errada, a gente vai precisar cuidar do indivíduo. Então, assim, aqui no Consciência no Cotidiano, se o indivíduo, então, voltando na linha entre o que é normal e o que é normal, né? Se o indivíduo passa, por exemplo, por luto, ele vai ter sofrimento. Se o indivíduo está preocupado em bem na prova, vai ter sofrimento. Se tem uma carga muito grande de trabalho, vai ter sofrimento. Só que, se está sempre assim e isso está ficando de alguma forma desfuncional, seja porque não sente prazer com a família, mas até consegue trabalhar. Quem sente prazer com a família, mas não está conseguindo trabalhar? tem uma série de coisas. Se o sofrimento está em demasiado, essa pessoa precisa abrir a mente e buscar ajuda, porque talvez ela tenha um diagnóstico. Por quê? As questões mentais, os diagnósticos são clínicos. Não tem aquele exame, né? Não tem aquele exame específico. Exato. É uma conversa. E, óbvio, que se tem um exame específico, você pode até... É específico e objetivo, você pode até passar por um médico ruim, porque até mesmo você consegue entender que os seus parâmetros não estão bons. Agora, quando você depende de um diagnóstico clínico e tem também outra série de questões de confiar nos médicos, fica até mais difícil confiar na competência dos profissionais, fica até muito mais difícil. mas, dentre os transtornos mentais, hoje, os de ansiedade, fobias, TOC, o TDAH e transtorno de ansiedade generalizada, eles estão até nesse pool de ansiedade, até são mais prevalentes, a gente tem uma porcentagem maior, mais que 4% da população, mais que 5% com certeza. E os de depressão vêm logo depois. E aí, depois, vem a bipolaridade depois, a bipolaridade dos transtornos alimentares. Dentre os transtornos alimentares, a anorexia, a anorexia só, a bulimia não, a anorexia é uma que você tem um parâmetro que é bem objetivo. Que é a questão do peso, né? O índice de massa corporal, exatamente, a questão do peso. Mas é o único, a maioria deles não. E aí, e aí a gente entra, vamos entrar, tem alguma pergunta? Não, eu acho que a gente vai falar dos remédios agora, né? E a gente falou de tudo isso pra mostrar a importância de você perceber que precisa investigar, pelo menos, como você disse, isso passa por médicos, às vezes, vai precisar passar por mais de um, porque talvez você não pegue confiança naquele médico de primeira. e a partir disso a gente passa pra questão do tratamento, que inclusive, Cláudia, tá no seu livro, né? Eu vou até mostrar aqui o livro da Cláudia, que é o Controlo Como Me Sinto, ó, quem tá acompanhando a gente pelas imagens vai ver, mas vou falar aqui que é o Controlo Como Me Sinto, da Editora Planeta. E você fala também dessa questão do tratamento. Então, passe aqui pros nossos ouvintes que ainda não leram o livro. É, então, eu vou falar, no livro eu falo bastante da questão do caminho do meio, pra gente não ficar nem no exagero de tomar medicação demais inutilmente, sem precisar delas, ou de ter muito preconceito e não querer tomar absolutamente nada. E aí, entrando na questão da medicação em si, o que me chama muito a atenção e eu gasto bastante tempo pensando nisso, até no programa aqui com a Petra a gente já falou algumas vezes. A gente tem uma ideia muito intuitiva e é uma simplificação de que tudo que é natural é bom e tudo que é artificial é ruim. Então, se eu tô precisando de um medicamento, já é artificial é ruim. E se é das questões mentais, pior ainda, porque as pessoas têm muito mais preconceito com as medicações mentais do que com óculos, por exemplo, ou lentes. Óculos ou lentes, você tem miopia? Ok. Nossa, ninguém tem vergonha, né? Sim. De ter hipermetropia, astigmatismo, seja lá o que for. Eu fiquei triste quando eu comecei a precisar usar óculos, porque eu tinha vivido até quase 50 anos sem nunca ter tido nada, comecei a usar os óculos, porque com 50 anos você começa a ter aquela do da síndrome do braço esticado, não é ok. Mas ninguém tem vergonha. Das questões mentais, as pessoas têm vergonha, muitos acham que é frescura, e a ideia, parece que a ideia do que é natural é bom e do que o artificial é ruim é muito pior. Mas, então, não é bem assim, porque, por exemplo, natural. O vinho é natural. todo um monte de uva começou a fermentar, descobriram o vinho. E hoje, a gente sabe, eu já fiz um programa, inclusive, só sobre o álcool, não tem mais dúvida nenhuma, não existe mais medida segura de álcool que a gente possa beber. Toda vez que a gente bebe, a gente tem que ter consciência que nós estamos aumentando as nossas chances de desenvolver câncer. Não são todos os tipos de câncer, mas muitos deles. Eu adoro vinho. Mas, agora, eu não posso mais fingir que não sei dessa nova questão científica. Mas, é natural. Várias bebidas alcoólicas. E artificial. Um exemplo que eu gosto muito de dar é que a maioria dos medicamentos vem da natureza. Um exemplo, excelente, a aspirina. Só que, o natural dela, a folha de ácido ascórbico que tem na natureza, ela dava dores estomacais, problemas no estômago muito grandes. Agora, ela, feita em laboratório, modificada, modificada para retirar os efeitos colaterais, ela é ótima para resolver alguns problemas de dor. Mas, ela tem efeitos colaterais. Então, mesmo sendo natural, a gente tem que considerar os efeitos colaterais. E aí, entrando, então, tudo é droga, seja natural ou seja artificial. A grande questão é a seguinte, qual é a droga que é eficaz para um determinado tratamento ou não? E quais são os benefícios esperados e quais são os riscos esperados? Porque, por exemplo, o TDAH. Tem muita gente que consegue tratar o TDAH com a terapia específica, terapias de comportamento e, inclusive, com muitas crianças para se conseguir, com o aprendizado de comportamento, poder controlar. Mas, tem criança e tem adulto que não consegue e precisa associar com uma medicação. e para crianças e adolescentes, a dosagem da medicação e os efeitos colaterais tem que ser muito bem avaliados. Mas, tem uma hora que o benefício dela é maior do que alguns efeitos adversos. Então, vale a pena para aquela criança, para aquela adolescente, por exemplo, utilizar a medicação junto com alguma terapia para melhorar. esse é só um exemplo. Mas, até a terapia, a importância do diagnóstico, às vezes, não é remédio. Exatamente, às vezes, não é remédio. Aí, entra na questão, então, mas, entra na questão de que, seja natural ou artificial, qual que a gente tem uma evidência científica de que realmente é eficaz. Por exemplo, porque todos eles vão ter efeitos colaterais. Mas, o que não tem efeito colateral? Homeopatia. A homeopatia não tem efeito colateral. Por quê? A homeopatia, na verdade, a gente não tem evidência científica nenhuma de que ela funcione. Só que, tem gente que, tomando a homeopatia, tem a percepção de que funciona. Se não tomar, não vai funcionar para ela. Que é um mecanismo de efeito de placebo, mas que está, eu não sou contra. Se está funcionando desse jeito para ela e ela cria essa percepção, ok. Mas, dentre os que tem, os que tem, porque, na verdade, a homeopatia é como se fosse água. Agora, dentre as medicações, as medicações não, dentre as drogas que são as naturais e artificiais, aquelas que têm um efeito medicamentoso para tratar algo, ou seja, remediar alguma coisa, tem essa questão que a gente falou, por exemplo, do TDAH. tem muita gente que, há um exemplo muito bom que eu gostaria de dar. Uma pessoa que eu conheço que estava tratando TDAH e teve um quadro de depressão junto e começou a tratar com uma medicação que você compra em farmácia, boa para a depressão. A pessoa estava indo bem, só que, com essa medicação, ela não pode beber álcool. só que bebe álcool e o álcool fica potencializado por causa da medicação e aí o que a pessoa faz? Para porque prefere beber álcool, então, ela para a medicação e busca alguma outra forma alternativa. Tem muita gente que quer fazer isso porque acha que umas outras formas alternativas não vão ser medicações. Ah, são mais naturais, então, eu vou poder beber. se for, acha que é natural, mas se for, por exemplo, psicoativo, muito provavelmente não vai poder associar a bebida. Tem gente que faz isso, por exemplo, achando com a maconha. Mas o problema é que as pessoas da minha idade hoje em dia, por exemplo, acham que a maconha de hoje é a mesma da maconha há 40, 50 anos e não é. No Canadá, a quantidade de jovens dependentes, por exemplo, de maconha é muito maior porque a maconha de hoje é quase como se ela fosse um skunk super 10 porque o skunk já é a maconha potencializada porque ele tem muito mais THC e a maconha de hoje, que é o psicoativo, que dá o barato, a maconha de hoje ela já tem no mínimo 20 vezes mais do que tinha no passado. Então a pessoa pode criar um vício ali achando que está tirando um medicamento como você diz, químico, não natural. Mas a maconha também é que vai ser química, por exemplo, só para dar um exemplo, você tem vários outros e hoje em dia existe uma ilusão de falar que a nossa medicina, assim, as indústrias farmacêuticas são confiáveis? Com certeza não são confiáveis. Tanto não são confiáveis que a regulamentação para aprovação de medicação ela foi vindo ao longo das últimas décadas cada vez mais rígida por conta, esse é um dos grandes motivos, se não tivesse regulamentação, mas o que não tem regulamentação, por exemplo, também são indústrias milionárias, tanto quanto a farmacêutica, por exemplo, as vitaminas. Porque a vitamina ela não tem regulamentação nenhuma, mas na verdade ela não funciona, as pessoas gastam dinheiro para os suplementos vitamínicos, não a vitamina em específica, tipo a vitamina D, a vitamina B12 específica para alguma coisa, é aquele coquetel de vitaminas que as pessoas acham que nesse coquetel de vitaminas elas estão melhorando, elas estão na verdade gastando o rim. Doutora Cláudia, tinha aqui um tópico, acho que não vai dar tempo, mas eu fiquei muito curiosa, que é o seguinte, sobre, em todo esse contexto, né, que a gente está falando das doenças mentais, dessa luta mesmo, das pessoas de quererem ter uma vida melhor, o que fazer, o que cabe a mim, né, pensando que pode ser uma doença, mas o que cabe ao indivíduo, né, sem pensar já no diagnóstico? Olha, uma das primeiras, uma das questões que eu acho que mais são importantes é o seguinte, por exemplo, tem uma série de coisas que a gente sabe que a gente pode fazer para evitar ficar doente ou ter uma velhice um pouco mais saudável, mas toda vez que você adoece e que você recebe um diagnóstico, é bom ter uma conversa com um profissional realmente habilitado para saber o seguinte, sabe-se quais são as causas para esse diagnóstico que eu recebi? Porque o que eu vejo que é muito triste, muitas pessoas se culpando de um diagnóstico cuja a causa ela não tem culpa alguma. posso dar alguns exemplos, por exemplo, que tem muito, é mais mulher, inclusive, que tem do que, mais do sexo feminino do que sexo masculino, nódulo na tiroide, hereditário, você teve o azar de ter esse código genético, você nasceu com azar, e se mesmo que seja alguma coisa do ambiente, você também teve o azar de ter sido criado em algum ambiente, não é culpa sua. Eu vejo muito, hoje em dia, inclusive no TikTok, pacientes com câncer que se eles acham que estão em remissão e está tudo bem, ai, graças a Deus, mas se volta, se tem alguma recidiva, eles acham que eles se culpam, eles acham que a culpa é deles, que eles não mereceram, ou que eles não fizeram direito, ou porque que, sei lá, Deus não me ouviu, o que é também um absurdo. Então, se você sabe que você precisa fazer musculação para envelhecer e ter uma qualidade óssea mais forte, mais saudável, e se você não tiver músculo nenhum, ai, é culpa sua. mas uma série de diagnósticos de doença, inclusive de câncer, muitos, inclusive, que podem ser potencializados por álcool, quando vem o diagnóstico, você não pode, se você não sabe qual é exatamente a causa, se culpar dele. E ai, o que as pessoas fazem é que elas ficam se chicoteando, ou elas acham que é frescura, e do outro lado tem o excesso. Essas têm o preconceito e que acham que elas que deveriam estar fazendo alguma coisa, e do outro lado esse abuso de medicação, de quem não está nem aí, vou fazer isso. Inclusive, a semana, essa semana, não sei se vocês viram, Gabi, mas essa semana eu recebi várias notícias de pessoas que começaram a usar droga para diabetes, controle de diabetes, para emagrecer. e depois as pessoas não conseguem parar. Tem que ser com acompanhamento médico, né? Tem que ser com acompanhamento médico, não tem jeito. Sim. No final, é uma longa conversa, mas assim, já deu para a gente ter vários pontos que eu acho que espero que ajudem. Que parte, né? É o caminho aí, a partir desses pontos para buscar uma vida melhor. Obrigada, obrigada neurocientista. Cláudia Feitosa participou aqui com a gente do Ciência no Cotidiano.